Escravos de Paraóis Se eu sou rico é porque me esforcei Se vocês são pobres é porque relaxarão Se o mundo não liga para a gente é porque não se importam Se a voz de Deus te abençoa é porque você é filho ou filha de Deus E é um abençoado Tenha coragem e aguente firme a sua dor E é um abençoado